Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre a série de TV e as histórias em quadrinhos de The Walking Dead. Muito antes da série de TV estreia já existiam as histórias em quadrinhos de The Walking Dead que foram lançadas há muito tempo atrás e elas deram origem à série de TV. Estou fazendo esse vídeo aqui para vocês porque eu acompanho as histórias em quadrinhos de The Walking Dead há bastante tempo e enquanto eu estava relendo eu percebi que tem muita coisa diferente entre as duas histórias e algumas coisas que são realmente muito importantes e que eles simplesmente ignoraram na série de TV. Eu vou tentar não dar muito spoiler nesse vídeo, mas é um pouco difícil porque se eu estou falando das diferenças eu tenho que citar alguns pontos principais. Se você só está atrasado com The Walking Dead, não se preocupa que eu não vou dar nenhum spoiler das temporadas atuais. As coisas que eu vou falar aqui que são spoilers já aconteceram há bastante tempo. A maior diferença entre as duas coisas são os personagens porque tem muitos personagens que estão vivos na série de TV e que morreram nas HQs ou que estão vivos nas HQs e morreram na série de TV. Como por exemplo, a Judite e a Carol não deveriam estar vivos na série de TV e elas estão mortas, tipo, há muito tempo nas HQs. Eu não vou me aprofundar muito em como essas duas personagens morreram, pra quem ainda não leu a HQ ir lá e descobrir, mas essas duas personagens morreram há muito tempo no arco da prisão, que realmente faz muito tempo que aconteceu. E a Sofia e a Andrea, que são duas personagens muito importantes nas HQs, acabaram morrendo bem no começo de The Walking Dead. Na história original, a Andrea é a personagem que é a badass, que sabe matar, que sabe atirar, que sabe matar todo mundo. Na série de TV, acabou que como ela morreu, quem assumiu esse papel foi a Carol. A Sofia, como ela é uma personagem que ainda é criança, ela não tem muita importância grande na série, mas ela tem, assim, os seus detalhes que são bem legais, como por exemplo, ela é o parromântico do Carol e ela também tem muita importância no arco ali do casal Glenn e Maggie. Uma outra diferença que é muito grande é que nas HQs tudo acontece muito rápido e na série de TV as coisas demoram muito pra acontecer. É literalmente 8 ou 80, porque nas HQs eles concluem um arco em apenas um volume, enquanto na série de TV eles demoram três temporadas. Não é só na questão de edições que as duas coisas se tornam diferentes, porque nas HQs o Carol fala que ele tem apenas nove anos quando eles chegam em Alexandria e quando começa o Apocalipse ele tem oito. E na série de TV, isso demorou muito pra acontecer, vide que mais ou menos cada temporada tem uma duração de um ano. Não tem muita explicação oficial do porquê que eles decidiram estender o tempo de duração de cada arco de The Walking Dead. Já que falamos sobre o tempo, também podemos falar sobre o clima, porque na série de TV tudo é sempre radiante e ensolarado e é sempre verão, enquanto nas HQs eles dão muito ênfase na coisa do frio e do inverno, porque eles sofrem muito problema com a neve, porque eles ficam sem comida, eles também não conseguem andar com os carros, a neve atrapalha eles a andarem. Enquanto na série de TV eles não falam muito sobre isso, eles preferem ignorar. Pode ser que no futuro a gente tenha alguma temporada ou alguns episódios focados no inverno. Uma das personagens mais amadas de The Walking Dead, sem sombra de dúvidas, é a Michonne. Realmente essas duas personagens tem algumas diferenças, mas a essência dela de ser Dark Trevosa e também de ter uma habilidade muito grande com a Katana ainda é uma coisa incomum. Mas a Michonne está aqui nessa lista porque nas HQs ela é louca, no caso assim, louca de verdade. Em vários momentos ao longo das HQs os personagens conseguem pegar ela falando sozinha, ela conversa com ela mesma e ela realmente assume que ela é meio louca assim, que fala sozinha. Porque na verdade ela está falando com pessoas que já morreram, mas assim, na cabeça dela. E na série de TV eles ignoraram isso completamente, assim como eles também deram uma enxugada na parte em que o Rick fica louco porque a Lori morreu. Depois de todo aquele drama que acontece na prisão, o Rick ele realmente fica muito louco porque ele pega um telefone que não está nem conectado na tomada e ele jura que quem está falando um telefone com ele é a Lori. E tem alguns momentos que ele realmente surta muito e fica agressivo e na série de TV eles ignoraram isso, eles pegaram aquela coisa dele ficar maluco falando no telefone e botaram em um episódio e depois acabou toda essa história. Sendo que nas HQs isso acontece por boa parte de Alexandria. Falando em Alexandria, esse arco atual da série de TV é um dos mais fiéis da história da série. Muitas das cenas que estão acontecendo na TV são muito idênticas às HQs, só que tem uma diferença que é muito grande na verdade, foi que o líder de Alexandria mudou de sexo. Nas HQs ele se chama Douglas Monroe e ele é um velho e ele tem uma esposa e ele tem um filho, enfim. Tem toda uma história lá sobre o cara. E na série de TV o Douglas virou Diana Monroe, que ela também tem uma família, tem um filho, enfim. Mas a aparência dos dois personagens foi o que mudou mesmo porque a essência é literalmente igual. E a última diferença que eu tenho pra falar aqui com vocês é que o Rick na série de TV ele não perdeu a mão pro governador como ele perde nas HQs. Nas HQs, no arco da prisão e do governador, o Rick acaba sendo torturado junto com a Michonne e com o Glenn. Em uma dessas sessões de tortura o governador vai lá e arranca a mão do Rick e ele acaba que fica sem mão pro resto das HQs. Lógico né, porque a mão não cresce de volta. Isso desencadeia muitos problemas pro Rick, porque a mão que ele perde na verdade é a mão que ele atirava. Então ele fica muito tempo tentando se habituar a atirar com a outra mão. E no caso ele tem que aprender a fazer tudo com a outra mão. Ele acaba que ficou um pouco indefeso e as outras pessoas tem que estar sempre ajudando ele a fazer as coisas porque ele não tem como se defender sozinho. E na série de TV isso não aconteceu, o Rick ainda está com as duas mãos e é bem provável de que isso não vá acontecer porque isso atrapalharia muito no dinamismo da série. O Rick sempre ia ter que ter um guarda-costas pra ficar protegido. Também atrapalharia muito nas cenas de ação porque não ia rolar muito tiro com as cenas do Rick. Enfim, eu acho que isso daí traia muito mais problema do que solução pra série. Mas pode ser que no futuro ele vá perder a mão pra um outro personagem. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Me diga aqui nos comentários o que você acha. Você acha que o Rick deve perder sim a mão ou você acha que ele não deve perder a mão? Me diz também quais são as principais diferenças que você achou, as coisas que eles não deveriam ter feito na série. E é isso, se você gostou desse vídeo deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!